Pai, mãe, ouro de mina, coração, desejo e sina, tudo mais, pura rotina jaz Tocarei seu nome pra poder falar de amor, minha princesa, a nuvô da natureza, tudo mais, pura beleza jaz A luz de um grande prazer é irremediável neon Quando eu grito do prazer, açoitar o arreveillon O lua, estrela do mar, o sol e o dom, quiçá um dia A fúria desse front virá lapida O sonho até gerar o som, como querer caetanear o que há de bom O lua, estrela do mar, o sol e o dom, quiçá um dia A fúria desse front virá lapida O sonho até gerar o som, como querer caetanear o que há de bom Pai, mãe, ouro de mina, coração, desejo e sina, tudo mais, pura rotina jaz A luz de um grande prazer é irremediável neon Quando eu grito do prazer, açoitar o arreveillon O lua, estrela do mar, o sol e o dom, quiçá um dia A fúria desse front virá lapida O sonho até gerar o som, como querer caetanear o que há de bom O lua, estrela do mar, o sol e o dom, quiçá um dia A fúria desse front virá lapida O sonho até gerar o som, como querer caetanear o que há de bom O sonho até gerar o som, como querer caetanear o som, como querer caetanear o som A fúria desse front virá lapida Obrigado.